Já são quatro meses sem notícias de Gedeon Valério dos Anjos, de 52 anos. A preocupação, porque a gente não sabe se ele está bem, se ele está comendo. A gente não sabe realmente o que aconteceu, onde está. Então, essa incerteza traz muita dor para a família, sabe? A gente fica procurando nas ruas. Gedeon mora com um irmão no bairro Goiá, na capital. Ele é diagnosticado com esquizofrenia, um distúrbio psiquiátrico e há 30 anos faz uso de medicação. Segundo a família, ele é bastante comunicativo. Ele é muito engraçado, o jeito que ele fala. Ele costuma falar muito alto, principalmente quando ele fica sem medicação. Ele fala bastante alto e ele tem uma mania muito grande de andar segurando a calça. Mesmo se a calça não estiver caindo, ele segura. A irmã teme que algo de ruim possa acontecer com Gedeon. Ele tem muito medo da polícia. Então, a forma dele reagir é ir para cima. Se chegar perto dele e tentar abordar, ele reage, entendeu? Então, a gente teme esse jeito que ele tem, né? O Gedeon saiu de casa no último dia 2 de junho. Depois disso, a família, então, tem feito uma peregrinação atrás de notícias. Ele não portava nenhum documento, também não carregava celular. Ele sequer sabe mexer no aparelho celular. Por isso, é muito importante que quem viu o Gedeon entre em contato ou com a polícia ou com a própria família. Agora, me conta, Doracy, qual foi a última vez que ele foi visto? Em qual local ali que ele estava? Bom, a última vez que ele foi visto na região foi no Goiânia Viva. No dia 2, aliás, no dia 3, no dia 2 para o dia 3, por volta de 1h30 da manhã, ele se encontrava lá no Goiânia Viva. Lá, inclusive, era uma casa onde ele viveu por 20 anos junto com você, né? Você acha que por isso ele voltou ali para alguma confusão? É, mas ele sempre ia lá, quase todos os dias, ele tinha esse hábito de ir para lá, sabe? Ele ficava lá nas ruas, aonde a população ali, tudo, gosta muito dele. Sempre dava alimento para ele ali e ele ficava por ali. E depois disso ele foi visto mais onde? E depois disso ele foi visto próximo ao Terminal Isidória. Essa foi a última notícia que nós tivemos dele lá. No dia seguinte? No dia seguinte, pela manhã, ele estava lá no Terminal Isidória. Agora, é uma distância considerável, ele conseguia pegar ônibus, ele tinha condições para isso, uma carteirinha ou dinheiro para isso ou não? Não, ele não tinha, ele não tinha condições. Até mesmo para ele ter ido a pé, não tinha como, né? Porque é uma distância bem longa, né? Então, eu creio que alguém deve ter dado uma charona para ele, porque ele fala, né? Que ele trabalha na Dragoa, no Detran. Pode ser que alguém, né? Pensou que estava ajudando, né? E levou ele. Doracy conta que também teve notícias do irmão no Hospital de Urgências Otávio Lage, o UGOL. No mês passado, o meu irmão Euribis, com o qual o Jedeon estava morando no momento, ele esteve lá no UGOL. Lá, o serviço social do hospital informou para a gente que ele esteve lá internado no final do mês de julho. Por dez dias, ele esteve internado lá no final do mês de julho com problemas respiratórios. A ocorrência do SAMU, pelo qual levou ele até o UGOL, relatou para a gente que ele foi encontrado na avenida, que ele estava na avenida Goiás. E a partir daí, nós não tivemos nenhum resultado. O sumiço de Gedeon foi registrado na Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil. Doracy espera que logo tenha o irmão de volta à família. Se você encontrar, por favor, nos ajude. Entrando em contato com a própria polícia, ligando 190, que eles vão estar informando essa delegacia especializada. Fala, eu quero o número de contato da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Ela fica na cidade de Jardim ali, do lado do hospital, cidade de Jardim mesmo.